Muita volta de produto que arrebentou, problema no banho do fornecedor. Imagine o seguinte, você tem um carro e aí esse carro ele quebra o motor. O problema é da pintura do carro ou é o problema de uma peça do motor? É mais ou menos a mesma coisa. O banho ele não estraga a peça. O que faz uma peça arrebentar, uma veneziana, alguma coisa assim, é duas coisas. Mal uso, se a pessoa puxar, vai arrebentar e segundo, é o problema de bruto, um bruto ruim. Isso que eu sempre falo para as pessoas. É importante você conseguir preço, margem? É muito importante, mas você tem que equilibrar produto e preço. Você não pode ir sempre só no mais barato que você vai ter problema também. Comprar barato é bom? É bom, mas você tem que comprar barato, peças boas também. Não adianta comprar coisa ruim. Não estou falando que é o teu caso, mas só para a gente ficar ligado nisso. Então, com certeza, é uma questão de produção.